E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu trago mais novidades sobre o Paladins Bash pra vocês, né, galera que ficou curioso, que quer saber mais sobre o jogo que eu estou desenvolvendo, né, infelizmente sozinho, mas tamo junto. E hoje eu vou fazer mais ou menos um patch preview de tudo que eu mudei, de todas as coisas que foram acrescentadas no jogo, beleza? Então eu vou tentar fazer um resumão aqui, explicando pra vocês sem muitas delongas. A primeira coisa que vocês já notam aqui é um botão agora de opções, e clicando aqui nele a gente tem uma opção de gráfico, tá? Opções de gráfico. Então a gente pode, a galera pediu, né, solicitou, isso daí eu consegui colocar pra vocês aí. Então você pode botar baixo, médio, tal, gráfico, ultra, vou deixar no ultra aqui, processamento, tal, você pode colocar aqui também, de baixo até o ultra. E eu recomendo pra quem tem PC, né, mais ou menos assim, no SPC todo, pelo menos anti-alize e sombra deixa no baixo, cara. Pelo menos, as outras coisas você pode até deixar mais ou menos, médio e tal, tudo mais. Anti-alize pesa muito e sombras principalmente, tá? Eu vou deixar aqui porque tudo no alto, porque eu quero gravar o vídeo pra vocês, né, tem como você regular também, ó. Até 144 FPS, né, a taxa de frame rate, né. E o volume da música, por enquanto, ainda não tá funcionando, mas é uma coisa que eu vou implementar mais pra frente. Tá, então vamos jogar aqui, porque eu quero mostrar, tem muita coisa. Tem campeão que foi implementado novo, tem... Eu tô gravando a tela assim pra vocês, gente, é porque, né, eu tô rodando aqui direto da Anjain, ainda não compilei o projeto, por isso que ainda nem vou disponibilizar pra vocês, porque ainda falta arrumar algumas coisas e tal. Por enquanto não tá disponível pra download, mas assim que der eu vou disponibilizar essa versão, tá? Então por isso que eu tô gravando a tela assim, tá meio, né, vocês tão vendo aí, né, mas beleza. E também os loads vão demorar um pouco por causa da que tá rodando dentro da Unreal ainda, né. Ainda não compilei o projeto, não tá instalável ainda, ok, gente? Então, vamos lá, porque é Tyra, mano. Tyra, agora, olha a nossa Tyra, mano. E apertando o B aqui, ela faz um emote. Eu coloquei um emote pra ela fazer de dancinha aqui, ó. E ó que legal. E é Tyra, mano, é Tyra. E o mapa ficou, esse mapa aqui era o mapa primeiro, era o mapa da floresta, cara. Então, olha o tamanho do mapa. O mapa ficou muito grande, muito grande mesmo. Horizontalmente falando, ele tá muito grande. E agora a gente também tem inimigos, né? A galera pediu, ah, inimigos mesmo, bota inimigos. Tem inimigos, né? Assim, dentro do possível que a galera pediu, eu consegui colocar. O que tava possível, né, o que dava pra fazer, eu fiz, tá? Uma das coisas mais difíceis foi colocar inimigos e principalmente o menu ali de gráficos e tudo mais. Vocês podem pensar assim, ah, mas que besteira mesmo, só opções de gráfico ali, mas nem dá trabalho. Cara, é que se eu se engano, né? São essas besteirinhas assim que dá mais trabalho ainda. Foram dias pra poder conseguir ajeitar tudo e fazer algo legal, no mínimo legal, né? Claro que ainda precisa melhorar o design ali, tá tudo funcional, tá tudo funcionando, mas o design do menu dos gráficos tá bem podrinho, né? Que eu só fiz só pra exemplificar, ok? Então, o que é que a ideia é pra fazer também? Se você quiser visualizar o menu de gráficos, é só apertar M, ó. Apertou M, você ainda pode mexer nos gráficos, ó. Baixo, processamento e tal, anti-alise, sombras. Sai do menu, ó, ficou com tudo, né? Ó, ó o gráfico como ficou, ficou bem mais leve. Agora qualquer computador vai conseguir rodar. Apertou no M de novo, deixou no alto aqui, tá ultra. Deixa tudo ultra aqui, 60 FPS, pode botar até 144, né? E aí tá no ultra de novo, beleza. Show de bola. Então vamos seguindo, né? Vou mostrar um pouquinho do mapa aqui, não vou mostrar todo não, porque é bem grande. Esse daqui é bem grande, tem bastante inimigos. Por enquanto a gente só tem essa variedade de inimigos, né? Mas isso é uma coisa que, como eu disse pra vocês, dá muito trabalho e vai ser implementada futuramente, tá? Outras coisas também que vocês estão vendo... Ai, não! É, foi bom morrer porque eu já mostro pra vocês, né? Então morreu aqui, agora não tem mais aquele negócio de abismo e tal, tudo. Daquilo ali é uma ideia que eu quero... Não quero abandonar, né? Aquele lance de abismo e ir pro abismo e tal, tentar sair de lá. Mas por enquanto tá temporariamente fora, tá? Então a gente pode botar tentar novamente ou recomeçar. Bota tentar novamente. E aí vai dar respawn lá no início da fase. O que era uma coisa que a galera tava pedindo bastante, né? A gente precisa dar respawn porque... Voltar todos os mapas não dá, cara. É muito difícil, né? E... Bom, uma das coisas também que eu queria era o feedback pra vocês de... Será que tá muito difícil? Será que tá muito fácil? Será que... Né? Essas coisas... Porque quando você tá desenvolvendo, você tá fazendo... Você vai meio que pela sua mente, né? Você não sabe se tá muito difícil. Você não sabe se tá muito fácil. Então... Eu sempre... Nossa... Nossa... Toquei nela ali e já era. É one hit, one kill, mano. Não tem... Não tem brincadeira com as aranhas. As aranhas é muito braba. A aranha daqui é braba demais. Então, assim... Pelo menos a gente já tem uma... Uma diversidade do que fazer, né? Tem os cristais. Tem um lance dos cristais. Vocês tão vendo aí, né? Eu não poderia esquecer de falar deles. Tem dois tipos de cristais. Tem esses cristais mais simples aqui. E é o cristal que você vê por toda a fase. Tem um cristal... Que é meio que um cristal bônus. Onde você, né? Ele fica escondido. Então é bom sempre explorar o cenário. Tanto pra esquerda, quanto pra direita. Porque tem bastante coisas escondidas. Deu um pulo ali. Um jump. Tem bastante coisas escondidas que vão... É... Te dar alguns, né? Benefícios. Pontinhos. Coisas. Então, uma das coisas que... Quando eu liberar pra vocês a versão de download, né? Dessa nova versão. Uma das coisas que eu vou querer saber é... Quantos pontos vocês fizeram... Qual o máximo de cristais vocês pegaram. Bom, essa parte aqui tá bem, né? Tá... Não tô conseguindo passar dali. Ah, mesmo! Você criou o jogo que não sei o que é, cara. Só que esse mapa aqui... Pra falar a verdade, eu nem lembro mais de... Da onde eu coloquei os inimigos e tudo certinho, tá? Porque eu fiquei muito tempo trabalhando no... Em outro mapa, que é agora que eu vou mostrar pra vocês. Certo? E... Vamos lá. Vamos ver o outro mapa aqui. Que foi o último mapa que eu tava trabalhando. Esse aqui eu nem lembro mais aonde estão os inimigos. Então... Vamos pro próximo mapa e pra mais um campeão novo. Bom, gente. E esse aqui... É o mapa... Que eu terminei... Por último agora, né? Ele não tá 100% completo também ainda. Nenhum mapa tá 100% completo, mas... Também tá muito grande esse mapa. É o dos maiores que tem... Não... É o maior mapa que tem até agora. Tem muita coisa pra fazer. E quem tá com a gente aqui? É o Xalim, né, cara? Xalim, mano. Ó. Olha só. Mandando o passinho da Macarena. Xalim. Ih! Moleque! Segura! É... Rapaz, tá achando o quê? Vou mandar ele fazer a dancinha aqui pra frente, né? Pra gente ver aqui. Vira de frente. Isso, Xalim. Apertou B, ele faz... O passinho da Macarena. Olha só. E rebola esse Xalim, moleque. Rebola. Então, vamos lá, né? Mostra mais um pouquinho aqui do mapa pra vocês. Espero não morrer muito. E vamos lá. Ó, tem um... Deixa eu mostrar pra vocês um segredinho que tem aqui. Essa parte aqui... Essas partes que tem alguma coisa pra você pegar bem especial, assim... Geralmente vão ser um pouco mais difíceis, tá, gente? O FPS aqui também não tá legal porque, novamente, né? Eu tô jogando direto do motor gráfico. Então, fica tudo muito mais pesado. Mas vamos lá. Vou tentar pegar aqui. Ah, não foi. Mas é aquele... É aquele diamante ali, tá? Então, essas partes aqui vão ser sempre mais desafiadoras. Porque... É... São os cristais diferenciados, né? Então, eu quero ver quem é que vai conseguir pegar todos e achar, né? Porque tem alguns que tão fáceis de encontrar. Aqui. Consegui. Deixa eu ir de bola. Aqui tem a aranha. Eita! Eita! Essa aranha... Tá roubada demais, hein? Ó, tem uma aranha lá atrás, né? Que é uma aranha gigantesca. Tá passando por lá, tal. Faz parte do... Da interação de cenário. Ok? Pra dar uma diferenciada. Pra dar uma... Né? Então, vamos lá. Ah, é. O Shalem, ele tá correndo no shift. Ele tá dando um... Tá dando uma corrida a mais no shift, ó. Corre aqui. Normal. Dei umas travadinhas. Mas normal, ó. Apertou shift. Ele corre a mais. Isso aqui é uma coisa que eu vou implementar nos outros também. Tá, gente? Vou implementar também, ó. Apertou shift. Ele corre muito mais, ó. Tá vendo? Cara, esse mapa aqui ficou muito legal, velho. Eu... Eu... Foi um dos mapas que eu mais gostei, assim... De criar. Porque... Caraca, velho. Esse ficou... Vou tentar... Aí. Atrair ela pra cá. Pula, Meiji. Vê, ó. Ah! Eu me atrapalhei. Fui apertar o shift. Mas vamos lá. Vamos à última aqui. Uma ótima. Cara, uma coisa que eu não falei pra vocês é que... Opa! Agora sim, hein? É que eu consegui. Pra fugir das aranhas é bem melhor com o shift, cara. Só que eu sempre me imbanando na hora de apertar o shift. É... Teve gente até da Coreia, cara, fazendo. Teve muita gente fazendo... É... Teve muita gente nossa, tipo... Né? Mais ou menos pessoas fazendo... Algumas pessoas fizeram, né? Vou reformular isso daqui. Algumas pessoas fizeram vídeos sobre esse jogo. A maioria foi inscrito, mas teve gente também que nem era inscrito, cara. E teve gente da Coreia jogando esse jogo e falando que era, sei lá, da Hi-Rex. Que não é, né? Vamos lá. Cheguei longe. Aqui tem mais uma interação de cenário. Olha, o tamanho da bicha. Vamos lá. Não lembro mais onde tem aranhas, cara. Ai! Corre mesmo! Ah, não deu. Bom, galera. Mais isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse mapa é muito... Tipo, isso aqui é, tipo... 5%, 10% do mapa. Sério. Tem muita coisa ainda lá pra frente. Obviamente eu não vou querer mostrar tudo pra vocês pra não perder a graça. Mas foram essas as mudanças, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou manter vocês informados das próximas novidades, ok? Novamente, uma versão pra download ainda não está pronta. Quando eu terminar, eu aviso pra vocês. Beleza? Eu aviso em vídeo ou no Twitter, alguma coisa. Então é bom me seguir lá no Twitter pra não... Não correr riscos. Beleza, gente? Então, botar o xalim pra dar uma dançadinha ainda, uma carena aí. E... É isso aí, gente. Valeu por tudo. Se puderem apoiar aí o canal, deixando o like, deixando o favorito. Ajuda bastante. Compartilha aí com a galera. E... Pode ter certeza que eu estou mais louco, mais ansioso que vocês pra disponibilizar isso daqui pra vocês testarem. Tá? Eu quero ver quantos pontos a galera vai fazer. Se a galera vai pegar todos os cristais do jogo. Se vai pegar todos os segredos. Né? Enfim. Eu acho que é isso daí. E... Ah, vou deixar o link na descrição também dos canais que fizeram os vídeos jogando, testando a minha versão. A primeira versão lá, tá? Vou deixar na descrição aí. Beleza, gente? É isso aí. A partir de amanhã a gente já volta com tudo aí, com os vídeos. Dei uma escapadinha aí do canal. Mas... A partir de amanhã a gente volta com tudo aí, com os vídeos no canal. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui.